Fala aí pessoal do Som Pesado e Boa Cerveja! Saúde! Vídeo 3 News! Hoje, 24 de fevereiro, saíram dois discos muito legais disponíveis nas plataformas digitais. Scorpions Rock Believer e Hammerfall Hammer Offdown. Hammerfall, que inclusive vai estar como convidado especial do Halloween nos dias 8 e 9 de outubro dois shows em São Paulo. Por falar em shows, o Angra acaba de confirmar 8 datas para comemorar os 20 anos de Rebirth, do lançamento do disco Rebirth, que saiu lá em 2001. Outras podem pintar, mas no dia 24 de junho eles vão estar aqui em Florianópolis e vão passar também por BH, Brasília, Rio, São Paulo, enfim. Pode pintar mais shows por aí, tá? Com certeza vai pintar. Gostou? Curta, compartilha, se inscreva, segue a gente, abraço! Saúde!